Os moradores da Rua Sete Lagoas têm enfrentado sérios problemas durante os períodos de chuva. A rede de esgoto transborda alagando toda a região. A área externa da feira coberta fica totalmente tomada pela água, além de exalar um mau cheiro insuportável exalado pelos bueiros. O que os moradores querem é que a Copasa remova a rede para acabar de vez com o problema. É direto aqui, não precisa ter enchente. Se tiver uma chuva forte, alaga tudo e fica intransitável, muita lama, esgoto, borbolhando aqui, saindo aqui nesse beco, atrapalhando aqui nós moradores aqui a vida toda. Tempo de chuva não, desde que eles jogaram esse esgoto aqui da feira aqui no fundo, então está prejudicando todo mundo. Tem menino pequeno, a casa está toda fedendo, inunda tudo aí, chama a Copasa, eles não resolvem nada, quem está sendo prejudicado é a gente. Entra água de esgoto dentro de casa, ninguém está aguentando, isso é um absurdo. E aqui a água entra tudo dentro das casas do ponto, o esgoto não comporta esse esgoto que está aqui, né? O volume de água vem da feira coberta, vem da rua de lá do NPS, vem dos barcos todos aqui e só esse esgoto aqui que despeja tudo. Inclusive o da feira coberta, dos açougues e tudo, cai no mesmo aqui, vai tudo, esse esgoto daqui nosso, vai tudo para dentro da feira coberta, não tem jeito, vem tudo para dentro das casas, transborda tudo. E outra, queremos também a transferência dos cavaletes de água para o lado de cá, da circular para cá, porque os cavaletes estão todos lá de lá, uns quatro. Quando estouram os canos, tem que embolar o vizinho para consertar, e é errado. E nós precisamos dos cavaletes aqui, de água, do lado de cá. Desde água, meu bazar, aqui, ó, pode andar de barco. Enche tudo. Então, vamos lá.